Calma, gente, que eu não venho assim com a toalha na cabeça e totalmente sem maquiagem pra assustar vocês, não. Não, não é isso. É que eu acabei de passar por um momento assim de spa em casa, com essa família maravilhosa que a Embeleza acabou de lançar. Mas peraí, acho que eu não vou ficar assim totalmente sem maquiagem, não. Vou passar um batonzinho, né? Ninguém é de ferro. Gente, eu não sei vocês, mas de fim de semana eu amo ter aquele momento, aquelas horinhas em que eu cuido de mim. Que eu relaxo e que eu uso os produtos assim que eu mais amo pra me sentir bem e pra melhorar minha autoestima. Agora, já pensou poder ter esses momentos de spa todos os dias, naquele banho da noite, depois de um longo dia de trabalho? Uhum, isso é possível com essa nova família da Embeleze. A família spa da Embeleze é composta por Eu quero compartilhar uma coisa que eu amei sobre esses produtos. É que eles são totalmente veganos. Ou seja, eles não usam nenhum ingrediente de origem animal. Eu que sou vegetariana, amei real essa característica. Uma coisa muito legal também sobre esses produtos é que eles são totalmente liberados. Ou seja, eles não têm parabenos, petrolatos, silicones e nem sulfato. Esses produtos aqui, eles têm uma tecnologia micelar. Então, eles agem profundamente, hidratando e nutrindo, mas não são agressivos com o seu cabelo e nem com a sua pele. Do babado, hein, gente? Bom, mas vamos lá para o passo a passo? Vem! Com o cabelo bem úmido, eu começo aplicando o shampoo e demaquilante Vitae Spa Cabelo e Rosto da Embeleze. Vou aplicando bem no couro cabeludo, massageando delicadamente e espalhando o shampoo pela cabeça inteira. A espuma formada ao lavar o couro cabeludo, eu pego essa espuma e fico puxando pela extensão dos fios, para lavar bem. Prontinho! Agora é só enxaguar. Bom, mas você viu aí que eu estava assim toda maquiada, né? Com o rosto bem úmido, você vai aplicando o shampoo diretamente no rosto, fazendo movimentos circulares, para, digamos assim, derreter a maquiagem. Gente, e ele é tão poderoso que tira até máscara à prova d'água. Juro, ó! Uhum! Você vai aplicando no rosto inteiro, fazendo movimentos circulares, até retirar toda a maquiagem. Olha só! Gente, eu juro que a primeira vez que eu usei o shampoo demaquilante da Embeleze, para tirar a maquiagem, meu queixo caiu. Tirou tudo, tudo. Ai, é tão prático! Você já está no banho, já vai lá, tira tudo e pronto, né? Continuando o tratamento, chega a hora dela. Da máscara de tratamento inteligente, Novex Spa, cronograma de beleza, da Embeleze. A aplicação dessa máscara é muito simples. Você vai pegando um pouquinho de produto, passando mecha a mecha. Vou aplicando em todos os fios, não deixando nem um cantinho sem. E, para ajudar a penetrar melhor, eu vou fazendo esse enroladinho no cabelo. E pronto! É só deixar agir por 3 minutos. Mas se você quer potencializar ainda mais a ação dessa máscara, é só você colocar uma touca e usar durante o tempo de pausa. Pronto! Aí é só enxaguar. Ela atende todas as etapas do cronograma capilar. Ou seja, tem a hidratação com babosa e panthenol. A nutrição com 7 óleos poderosos. E a reconstrução com queratina vegetal. Outros benefícios muito legais dessa máscara é que ela age em só 3 minutinhos e ela atende diferentes tipos de problemas nos cabelos. Por exemplo, cabelos porosos e ressecados, cabelos transformados ou quebradiços e cabelos opacos e sem vida, devem usar essa máscara duas vezes por semana. Já os cabelos tingidos, mas que não tem nenhum desses outros problemas, podem usar essa máscara só uma vez por semana. Demais, hein? Pra selar bem as cutículas, eu aplico um pouquinho do tratamento condicionante e hidratante de banho, Novex Cabelo e Corpo, da Embeleze. Ele é ótimo pra selar bem as cutículas, protegendo o fio, o que ajuda muito a evitar a quebra e também ajuda a deixar o cabelo sempre brilhante. Fora que selar as cutículas, pra quem tem o cabelo tingido, é assim fundamental pra cor não desbotar. Bom, e aí, chegou outro ponto bacana desse tratamento condicionante, que é o hidratante de banho. Você pode aplicar no corpo inteiro, ele é super suave, massageando o seu corpo, fazendo aquele carinho em você, sabe? E depois é só enxaguar. Ah, gente, só uma coisinha. Quando você for sair assim do banho, já pra se secar, enfim, não é pra se secar assim, sabe? Raspando a pele, não. O legal é você se secar assim, com bastante delicadeza, pra não tirar o produto do corpo, né? Deixar ele penetrar bem, tá bom? Pra se proporcionar uma limpeza e uma hidratação bem suave, bem delicada. Ah, gente, todos esses produtos aqui, tem um preço suficiente. super amigo, que você consegue encontrar lá na loja virtual da Embeleze, em embeleze.com. O link direto pra loja, eu deixo aí na caixa de descrição, tá bom? Ah, e só mais um recadinho. Se você gosta assim de vídeos de cabelo, de dicas, enfim, bora lá pro canal da Embeleze, que também tem vídeos meus por lá, onde eu compartilho com vocês algumas das minhas informações e experiências, tá bom? Agora, gente, dá licença, porque eu quero me arrumar pra sair pra balada. Tchau. 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 Tchau.